Quando estou sozinho Felizes que passamos juntos Começo a lembrar Recordo com saudade Da felicidade que tão longe está Me vem na lembrança O resto de esperança De poder voltar Mas quando a saudade aperta Eu vou correndo Te procurar Quase louco de desejos Com tanto amor Para me dar Mas quando a saudade aperta Eu vou correndo Te procurar Quase louco de desejos Com tanto amor Para me dar Quando estou sozinho Sem o teu carinho Me ponho a pensar Momentos felizes Que passamos juntos Começo a lembrar Recordo com saudade Da felicidade que tão longe está Me vem na lembrança O resto de esperança De poder voltar De poder voltar Procurar Procurar Quase louco de desejos Com tanto amor Para lidar Para lidar Eu vou correndo